Tentenas de manifestantes do movimento anti-Wall Street afirmaram que vão continuar acampados em Los Angeles apesar do ultimato dado pela polícia na segunda-feira para que eles desocupem as áreas públicas imediatamente de maneira pacífica O futuro deste acampamento irá determinar o futuro do movimento Ocupe Wall Street em Los Angeles Somos o último acampamento deste tamanho e alcance no país O grupo anunciou que vai buscar aparato legal que garanta o direito de continuar com o protesto nos arredores da prefeitura Já a polícia garantiu que vai continuar com os esforços para retirar os ativistas do local A prefeitura disponibilizou camas em abrigos para que os manifestantes tenham onde ficar e possam abandonar o acampamento